Eu queria fazer aqui uma consideração sobre a Tuvisud, que, mais uma vez, convidado ou convocado, neste caso convocado, utilizaram de um habeas corp para não se fazer presente e não colaborar. Tem sido, infelizmente, a prática da Tuvisud, não apenas em relação à nossa Comissão Parlamentar de Inquieta, mas também no Senado e na Assembleia Legislativa. Nenhum deles quis, de fato, os que falaram nada, esclareceram, e os que tinham muito a esclarecer sobre laudo de estabilidade, declaração de estabilidade da Barraia, se negaram a fazê-lo, não vieram até aqui, ou poucos que vieram ficaram calados, inclusive os engenheiros responsáveis. Nós estivemos na Embaixada Alemã, solicitamos ao embaixador um apoio no sentido de que a Tuvisud mudasse a postura, porque a própria Alemanha, o governo alemão nos ajudasse nesse esclarecimento, mas, infelizmente, até agora, nada. Então, a Tuvisud, ontem, já foi indiciada pela CPI no Senado, e, pelo visto, com essa ausência de colaboração, o será que também, e o pior, sem que contribua com os esclarecimentos. Uma empresa do tamanho da Tuvisud, uma empresa de repercussão internacional, uma empresa que tem um tamanho grande, que, na Europa, é tido como uma empresa séria, do ponto de vista de dar os seus atestados, principalmente em gêneros alimentícios. Vem ao Brasil, entra no ramo de mineração, é responsável por um laudo e por um atestado de estabilidade que leva à morte 270 pessoas e não colabora com o esclarecimento do que aconteceu. Um absurdo. Então, nós queríamos, novamente, reivindicar, o embaixador alemão, que também nos recebeu, que pudesse dar sequência àquilo que nós conversamos, e que a Tuvisud pudesse passar a colaborar, realmente, com o que aconteceu, como esse laudo foi dado. Nada disso nos foi respondido ainda. Então, eu queria fazer essa ressalva e protestar contra o tipo de postura que está tendo a empresa Tuvisud. É uma empresa de origem alemã, repito, que vem ao Brasil, depois de todo um crime ambiental, e olha que a Alemanha é um dos países que tem se colocado internacionalmente na defesa do meio ambiente. Inclusive, e de certa forma, do meu ponto de vista, corretamente, junto com outros países, reclamando da postura do governo brasileiro em relação à Amazônia. Mas tinha que também dar o exemplo deles, uma empresa deste porte, com um crime deste que foi cometido, e não colabora para responsabilizar, ou ver o que ocorreu depois de ter dado...